Música Seja bem-vindos ao Mestremx E mais uma vez eu acompanharei sua aventura aqui em Terraria Calamity Mod Inferno Mode E hoje para o nosso último desafio do Calamity Inferno Mode Supreme Calamitas pessoal Eu acho que a batalha que o pessoal estava mais aguardando E possivelmente a que eu mais estava aguardando também né A do Supreme Calamitas E possivelmente nosso último episódio da série do Inferno pessoal Mas vamos lá né Eu vou ter que fazer uma arma chamada de Celestus Que é essa arma aqui O problema é que ela não é uma arma fácil de fazer né Então ela é um grind de craftings enorme Olha isso É pra fazer esse cara aqui Eu tenho que fazer esse cara aqui É pra fazer esse cara aqui Que eu tenho que fazer esse cara aqui Que eu tenho que fazer esse cara aqui Que eu tenho que fazer esse cara aqui Que eu preciso de madeira Eu não tenho nem madeira Então olha só pessoal É um crafting gigante Vamos lá ó Aqui Aqui Aqui, aqui, peraí, eu já tenho, beleza, aqui, 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 é, isso aqui vai demorar um pouco, mas como vocês falem mesmo, é só um monte de materiais que eu já tenho, que eu tenho que ficar fazendo grind de craft, né, é bem chatinho, então assim que eu terminar de fazer todos os materiais pra fazer a Celestus, eu venho aí e mostro pra vocês. E finalmente, depois de um século, estamos aí com a Celestus, que é essa, esse carinha aqui, pouco OP, não? Ele é bem forte, tá, pessoal? Ele era material pra gente fazer o Hammer of Might, né, olha só o dano desse carinha aqui, ele dá um dano bem legal, tá? Ahn, normalmente ele também dá um dano bem alto, olha só, sem a gente precisar ficar carregando a Adrenalina, né, Adrenalina não, o Stealth, mas com o Stealth ele dá mais dano ainda. Eu acho que esse cara aqui dá mais dano ainda com o Stealth, né, mas isso aí a gente tem que ver depois na luta, né. Mas estamos aí com a Celestus, que é uma ótima opção, deixa eu só vir aqui no Goblin e dar uma reforjada na nossa Celestus. Cadê? Quero pegar a melhor que tem, perfeito, ok. 2K e 500, enquanto a outra tá 4K. É a questão de testar, né, olha só, por exemplo, ó, já foi pra 146 mil de DPS, é. É bem forte, né, pessoal, a gente pode ver. Vamos lá, vou precisar também fazer um altar, né, o altar da Suprema Calâmica, então, altar, peraí aqui, A, D, altar, é altar o nome? Ou é pedestal, qual que é o nome do negócio? É, altar of the accused, vamos lá, altar of the accused, que é esse cara aqui, que eu preciso de escolha de enxofre. Peraí, aí, faz esse cara aqui, isso, máximo, aí, beleza, mas não dá ainda, porque eu vou precisar pegar esse cara aqui. Esse cara aqui é pegar lá no bioma do Brimstone Crags, né, então vamos lá no Brimstone Crags, faz tempo que a gente não vai lá ainda, né, então vem de boa. Vamos rapidinho dar um pulinho lá na terra natal da Calâmica, lá no Brimstone Crags, vambora. The Brimstone Wheat on the Brimstone Crags, é o minério que tem aqui, tá, se eu não me engano é o minério que tem aqui, que é, deixa eu ver, esse aqui, ó, escolha de enxofre, pegar bastante. Beleza. Beleza. Acho que aí já foi bastante, vamos então fazer nosso, que diz, altar of the accused, certo? E vamos pegar então, ah, cadê? As cinzas da calamidade, que não é essa, que diz, ashes of calamity, que é o spawn da Supreme Calamitas. As cinzas, beleza, é isso aqui que a gente vai precisar. Tudo pronto, pessoal, vamos lá então. Bom, eu vou usar a arena lá do Yaron, tá, eu sei que tem um mapa especial, com uma arena especial pra ela. Isso eu já sei, tá. Só que eu não vou fazer uma luta em outro mapa, né, não, vou lutar no meu mapa aqui mesmo, tá. Vamos lá então, bem aqui no meio da arena. E vamos lá então, pessoal. Chegou a hora. A hora que todo mundo tem minha. Calamita Suprema acordou. Vamos lá então. E aí? Cadê? Céu pro cru, beleza. Bombas. Céu pro cru. Beleza. Cadê o Céu pro cru? Cadê o Céu pro cru? Dá dano no Céu pro cru, eu nunca imaginei que isso ia acontecer na minha vida. Beleza, opa. Beleza. Ela toma pouco dano, tá. Ela toma muito pouco dano. Nossa, defesa pra caramba. Ah, agora que eu vi, olha a vida dela. Olha a vida dela, cara. Vou ter que dar... Vou ter que spamar. Não vai ter como. Mas não sei se vale a pena, cara. To kill again. Cadê ela? Ah, cara. Não, não faz isso. Não. Ó, dash. Beleza. Uh! Tomei. Bomba. Ah, não. Hum. Muito projétil. Eu não sei se vale a pena usar essa arma aqui. Eu sinto que a outra arma tá bem mais forte que a Celestus. O que ela vai fazer agora? Ih, ela tá invocando aquela magia dela. Ela tem uma magia que faz isso aí, ó. Que ela engole você. Uma magia especial da Calamitas. No inferno, ela usa isso como ataque na gente. No normal, ela... É só uma arma dela. Tá, é. A outra... Essa daqui é bem melhor. Porque ela segue. Laser! Eu fire meu laser! Essa... Aquela lá é bem melhor que ela segue, tá, pessoal? Deu! Ai! Dash, dash. Ô! Não! Ela me atropelou! Ah, tá legal, cara, a luta da Calamitas. Claro, não muito diferente do que eu esperaria de uma luta da Calamitas. Tá bem legal, tá bem dinâmica. Ela não fez... Ela não pausou a luta em nenhum momento pra fazer Bullet Hell. Super maneiro isso aí. Olha só. Ela não pausar a luta pra fazer Bullet Hell já é muito bom. Beleza. Nossa, o Céu Proco apanha muito dessa arma. Olha só. Beleza. Beleza. Ah, tomei, cara. Não devia ter tomado. Não! Não! Toma o Céu Procru. Beleza. Eu acho que contra o Céu Procru é melhor a Celestus. E contra a Kali é melhor a... Ah, cara. Eu tô errando no mais básico. Aí. Eu tomei dano! Ô, jogo, eu tava piscando. Já gastei meu revive. Bem bonito. Opa. Não, eu tô dando DPS bem mais baixo. 18 mil. 4 de dano, meu Deus. Não, não. A Celestus tá bem melhor. Não, a Celestus tá bem melhor. Vamos tentar... Eu vou tentar a Exo Blade, mesmo sem build de melee. Só pra ver o potencial da arma, tá? O negócio é testar. Só pra ver o potencial. Meio nos carregou até aqui. Vamos ver. Só o potencial dela. Tá, primeiro eu vou tirar o Céu Procru de jogo, né? Dependendo, dá pra fazer uma build mista, né? Cadê o Céu Procru? Dele. Meu Deus! Isso hit kill! Caraca, Celestus! Nunca, nunca, nunca critiquei. Tá, vamos testar a Exo Blade aqui. Ah, não. A Exo Blade também é... É um dano muito garantido, né? Que a gente dá. Olha só. A gente tá sempre batendo nela. Mas... Essas Celestus... O dano... Cara, ela deu IK no Céu Procru. Cara, eu acertei o frame perfeito dele, né? Olha como eu já arranquei mais vida dela. Aproveitar um pouquinho minha adrenalina, né? Beleza. Beleza. Ô, cara, não erra! Que isso, cara? Tô me entrando no quê? Jogo. Ah, cara, é projétil demais, cara. Chuva de... Como eu diria na minha outra série, é chuva de mains na tua cara. Horrível. Tô mais de boa. Horrível que eu digo... Não a luta tá horrível. A luta tá muito boa. Eu digo... Horrível ter tanto projétil assim na minha cara, né? Eu não tô sabendo lidar com isso. A luta da Kali tá boa. Tá boa. Eu acho que a luta da Kalamitras Clone ainda é melhor, mas a luta dela tá muito boa, tá? Não tá ruim, não. Olha isso, cara. Olha isso, cara. É muito forte a Celestas contra o... Contra o nosso amiguinho de enxofre lá. Ah, cara. Eu tô me confundindo com meus próprios botões do teclado. Que isso, cara? Eu tô errando tudo. Muito ruim, cara. Tô jogando muito mal aqui. Ai, não! Beleza. Beleza. Ai. Beleza. Opa. Opa. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Tá fluindo. E eu tô morrendo. Tá fluindo nada. Já revivi. Ó o dash. Beleza. Bomba atômica. Beleza, beleza, beleza. Ah, cara. Eu dei dash sem querer, cara. Pesado, hein, a luta de calamitas, cara. Vai ser muito... Nossa, a luta aqui eu não tô... Ela tem muita defesa, cara. Como é que pode? Um monstro mecânico de 10 braços gigante criado pelo Dryden, o maior ferreiro. Tem menos defesa do que uma bruxa qualquer. Então tá. Calamity e balanceamentos, né? Ô, Celpucro. Facilita aí, por favor. Obrigado. Eu acho que a Exoblade vai valer mais a pena, se pá. Beleza. Carregar aqui. Beleza. Ah. Tá, beleza. Vou é um pouquinho mais concentrado aqui. Ah, isso aqui me segue e me dá dano, cara. Pensei que era alguma coisa nos meus projéteis. Não era. Era puramente damage. Beleza. Beleza. Não, não toma esse dano, não. Beleza. Tela preta, beleza. Cheguei de novo nessa fase. Tipo, reclamar da luta da Kalâmita ser Bullet Hell é meio tosquice, né? Porque é no inferno. Porque a luta da Kalâmita sempre foi Bullet Hell. Desde as primeiras versões do Kalâmita. Então não tem muito o que chorar agora, né? É Bullet Hell e é isso aí. Só que é um Bullet Hell bom, né? Tá vendo que tem toda uma telegrafia especial no Bullet Hell dela? Não é um negócio escroto? Olha só. Não, todos os ataques dela são telegrafados. Ó. Não é um negócio feio. Aí sim, cara. Eu tomei dano naquilo ou não? Não, acho que não. Acho que eu não tomei dano na explosão, não. Beleza. Uma poção de vida. Beleza. Beleza. Ok. Ok, 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 ok. Sua bruxa de Brimstone. O que ela vai fazer agora? Beleza. Que isso? Ela tá jogando as bombas nucleares. Tá, metade da vida. Catastrofe e cataclisma. Que isso? Ok. Que isso, cara? Eu já tô morrendo. Beleza. Beleza. Tá, pelo menos a vida deles é combinada, aparentemente, isso. A vida deles é combinada, ok? O que ela vai fazer? Gira, gira. Gira, gira. Ok. Passa por dentro. Não, não. Diem do Kuro cantando. Ou seja, a coisa ficou feia. Eee! Cara, tem uns pentagramas lá fora. Uns negócio muito louco, cara. Ô, Calamutas, tu não é de fazer isso aí, não, tá? Tu era pra ser uma garota fofinha. Calamutas! Para de invocar pentagrama! Meu Deus! Mais uma fase! Tá, ok. Ok, 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 ok. Beleza, atravessa isso aqui, que é mais jogo. Beleza. Quebra aquilo, isso. Ok, sobe, 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 atravessa tudo. Ok. Beleza. Não, não faz isso. Não joga gancho, não joga gancho. Isso. Quase poção de vida. Poção de vida. Opa, teleporta pra longe. Isso. Desce. Não, não toma esse laser. Não, cara. Não, cara. Três... Ah, tava ganha a luta, cara. Só que eu tomei o laser giratório dela, que deu muito... Cara, deu uns 800 de dano aquilo, cara. Uns 700 de dano. Ai, ai, cara. Vamos lá, então. Última tentativa antes do asiático. Meu Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Eu cheguei tão longe pra apanhar. Sai, slime. Tá morra, selpo. Beleza. Ah, cara. Eu já tomei esse dano todo do quê, cara? Quê? Pô, às vezes o jogo me trola. Ah, cara. Pô, joguei mal essa aqui, hein. Aqui já era, né? Se eu tivesse revive ainda naquela hora. Beleza. Beleza. Tá, ainda deu pra recuperar a luta. Vá. Beleza. Ah, cara. Pegou bem na pontinha. Que que... Pegou bem na pontinha, cara. Ah, vocês... Para... Vá, cara. Me seguindo. Pelo amor de Deus, cara. Nossa, cara. Faltava nada naquela hora pra matar ela. Beleza. Ó o laser, ó. Só que naquela hora ela jogou o laser muito rápido, cara. Eu morri do quê? 35 mil coisas aconteceram ao mesmo tempo. Bora pro modo asiático, então. Bruxo, agora tu vai apanhar. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Eu tenho um troféu aqui. Eu tenho um troféu aqui. Uau. Cara, em nível de dificuldade essa luta aqui, sem sombra de duas, foi a mais difícil, cara... Ah, eu não importa. Se eu apelava com Glorious End, se eu apelava com Rogue, se eu apelava com tudo, ela sempre me counterava e me matava de forma contundente. Que boss! Eu queria botar o troféu da Kali aqui dentro, mas não vai rolar. Não cabe, infelizmente. Caraca, pessoal, na boa É Completamos, então A nossa seleção do Vasco, pessoal Tá aí Aliás, deixa eu só colocar esse aqui Esse aqui, vai ficar um pouco Menos aparente a imperfeição Na minha casa Mas, enfim, pessoal Caraca, meu Terminamos, então, pessoal Calamity Mod, Inferno Mode Sem sombra de dúvidas Uma das Um dos mods, assim, mais absurdos Olha, eu posso posicionar isso aqui, ó É a tocha do Inferno Mode Isso aqui é o troféu máximo Do Inferno Isso aqui é a conquista que a gente consegue Tá aí, ó Vencemos o Inferno Mode Consegui, então, a Behemence, que agora não é mais HQ, né Consegui a Calamidade E agora eu posso ter o meu cursor aqui Muito louco Consegui a Jóia de Enxofre É, ó Olha aí, ó Cadê? A Antiga Supreme Calamitas Consegui a Cinzas da Aniquilação Consegui o Pet do Levi Eu consegui a Espada Larga de Gael Tá aí Dando nada de dano Porque, né Eu não tô com a build certa Mas tá lá, pessoal Bom, pra comemorar essa vitória Eu só quero fazer uma coisa Eu não quero fazer muita coisa, não Mas vamos fazer aqui, então, a Cadê? A Barra Sombria Certo? Fazer o máximo que dá E eu quero fazer Esse cara aqui Verdadeiro Mago Martelo Machado Paladino Minha arma favorita do Calamity Mod Vou pegar, então, aqui Elemental Cadê? Manopla, né Onde é que tá minha manopla? Manopla Elemental Onde é que tá? Eu guardei aqui Guardei em algum lugar Onde é que tá? Cadê? Só tá a minha O Java Onde é que tá minha manopla? Tá aqui? Pelo amor deus Diz que eu joguei fora minha manopla Não Eu joguei fora minha manopla Não pode ser Ih, parece que sim Ou guardei em algum lugar E eu não tô vendo Ela não tá aqui no meu inventário Pelo menos eu não tô enxergando E nem ali nos meus slots de acessórios Nem no meu porco E nem aqui Não tem problema A gente faz outra Deixa eu só pegar o meu O meu capacete de melee, né Tesla Ih, cadê meu capacete de melee também? Nossa, cara Eu acho que eu já sei o que aconteceu Acho que eu tomei um rollback Em meio de um dos saves E acabou me ferrando Bom Não tem problema Depois eu me viro Era pra ter salvo em algum lugar E eu acabei perdendo alguns itens Ah, não tem problema Não tem problema Vamos aqui Reforjar Olha só Não dá Não tem dinheiro Deixa eu ver se com a Cadê com a Colega ali Eu consigo dinheiro Uma beleza, pessoal Terminamos então aqui Mais uma série no canal Caramba Possivelmente Uma série divisor de águas Aqui no canal Em relação a A Como eu sei dizer A hardcore molded, né Porque, cara Esse mod aqui me fez passar Por poucas e boas E eu Penso, assim Que eu não vou jogar mais mod Hardcore Pelo menos não por enquanto Até segundo Momento E no mais É isso, pessoal Bom Eu queria agradecer a todo mundo Que me acompanhou Durante essa série Foi uma série, assim Muito interessante Muita gente Curtiu E No geral Só que era pra dar mais dano Tá, pessoal Só pra avisar vocês E no geral Eu só tenho a agradecer A todo mundo aí Pelo apoio, tá E deixar aquela mensagem final Pra nunca desistir Essa série aqui Caramba Essa daqui Quase me levou a loucura Mas Bom Nunca desistir Se você tem alguma coisa em mente Sempre Corra atrás Simplesmente a gente vive Um momento difícil Hoje em dia Mas As coisas vão melhorar, pessoal Eu sei que vão E é isso aí, pessoal Muito obrigado Obrigado a todos aí De coração Por terem assistido Essa série E ter me acompanhado Na minha aventura Até aqui E no mais É isso Nos vemos então Na próxima série Um abraço a todos, pessoal E é isso aí Valeu Falou Quero só terminar Esse dog aqui Vamos lá Dog Agora ele não dá mais hit Que na cabeça Só que ele dá muito dano Na cabeça ainda E joga mais projéteis Mas projéteis é o de menos Quero ver Quanto é que ele tá dando De dano na cabeça Ah, ele morreu Ok E é isso aí, pessoal Valeu Falou Tchau 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 Tchau